É pessoal, que manhã cansativa. Infelizmente em relação a essa situação pontual da noite de ontem, tudo volta a estacar zero, ou seja, tudo começa do zero. Eu não tenho porque mentir para absolutamente ninguém sobre absolutamente nada, então acho importante esclarecer algumas perguntas que as pessoas me fizeram, por isso eu abri esse videozinho agora. Antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a todas as pessoas, as pessoas mais diversas, eu não sei se eu teria autorização de algumas delas para agradecer, mas pessoas que eu jamais imaginei que poderiam se solidarizar comigo, hoje pela manhã, literalmente eu tomando banho, e recebendo mensagens importantes de pessoas que me surpreenderam com a sua solidariedade, que me fizeram mudar profundamente o meu pensamento, mesmo essas pessoas, algumas delas, não manifestando, digamos assim, grande... não gostam muito de mim, mas não importa. Vamos falar agora sobre o que interessa, pessoal. Em momento algum eu movi um processo, ou solicitei algum tipo de indenização em relação a essas situações do YouTube. Isso não aconteceu. O que acontece é o seguinte, pessoal. Você faz a ata notarial num cartório de notas, você vai, se dirige a uma delegacia, no caso, a um distrito de polícia qualquer, e você faz uma queixa crime e representa. Depois de um tempo, eles te chamam para que você seja ouvido, prestar esclarecimentos. E aí, pessoal, vai para a mesa do delegado, que dá sequência ou não. Como que funciona isso? O delegado decide, compartilha com o Ministério Público, e decide se aquela informação que você prestou se tornará uma ação civil pública, isso não é ação coletiva e, muito menos, ação comunitária. É uma ação civil pública porque trata de um assunto que é importante para a cidadania. E aí, quem move os processos, quem dá sequência é o Ministério Público, não mais eu. No caso, as primeiras queixas foram contempladas, foram acolhidas pelo Ministério Público. E agora, dia, se eu não me engano, 9 de março, eu vou estar presente apenas para prestar esclarecimentos, apenas para algum elemento em que se tire dúvida, ou algo assim. Mas nada gira em torno do meu benefício, ou eu vou ganhar alguma coisa com isso, nada disso, pessoal. Simplesmente vamos responsabilizar. Hoje pela manhã, conversando com o escrivão, ele me explicou que, eventualmente, se a pessoa mora fora do país, etc., o Ministério Público encaminha o que se chama de carta rogatória. É uma carta à Embaixada, é uma carta à Justiça, que identifica o cidadão brasileiro, por meio de nome, eventualmente, CPF, né, de uma determinada localidade, e toma as providências se conseguir, né? Diferente de outros youtubers, eu não tenho por que chegar aqui e dizer assim, ah, eu vou fazer, vou acontecer, tal e coisa, né? Não, não vou fazer isso. Porque realmente eu não sei como é que essas coisas vão, em que pié essas coisas vão chegar. Então, eu só queria esclarecer para vocês essa situação, dizer que hoje começa tudo de novo, e nada tem a ver comigo pessoalmente, né? Infelizmente, eu não tenho nenhuma vantagem com isso. Só não posso me calar diante das coisas que acontecem, tá bom? Bom dia!